E aí rapaziada, e aí tudo bom? Mais uma vez aí nós aí da Revisa Capa, aqui nessa manhã com o Sebastião, nosso amigo aí que tá nos dando uma força excelente aí nos serviços a respeito de manutenção de automotiva. E chegou pra nós aqui nessa manhã aqui um Kia Soul motor 1.6 da Hyundai, aquele clássico problema de tuque-tuque ali na direção, na coluna de direção, tá? E eu vou tá fazendo um videozinho aí maneiro aí pra vocês aí, tá esse carrinho aí maravilhoso aí, tá super inteiro, eu vou mostrar o carro pra vocês, vocês vão ver que o carro tá nota 10. Vou tá mostrando pra vocês aí o passo a passo aí da substituição da... da bendita aí, esse patentezinho aqui, ó. Beleza? O cliente já trouxe ele na mão pra nós, tá original, nós estaremos tacando lá na coluna de direção lá, fazendo a desmontagem, e substituindo, daqui a pouco vocês vão tá vendo aí o resultado final também, beleza? Vou mostrar pra vocês aí mais essa empreitada aí que só a Revisa Capa pode mostrar pra vocês. Tô brincando gente, muita gente faz o serviço, mas eu tenho certeza que com a excelência da Revisa Capa poucos fazem, tá bom? Vamos aí, valeu. É isso aí galera, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho desse Kia Soul. Nós estamos ali tirando já a coluna de direção elétrica, perfeito, pra trocar aquele batentezinho, que vocês já conhecem, que faz aquele barulhinho chato. Mostrando pra vocês aqui o estado do motor, galera. Olha o motorzinho desse carro, como é que tá um luxo. Muito bem, pode-se dizer assim, limpo, né? Não tem vazamento de óleo, o carro parece assim, tá muito íntegro, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o interior do veículo, tá? Beleza? Muito conservado, muito bonitinho. E nós já iniciamos aqui a desmontagem, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, tá? O princípio da desmontagem aqui, já tiramos a parte de baixo, aquele plástico ali, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Esse plástico, que pega aqui na parte de baixo, tá? Perdão, deixa eu mostrar aqui direitinho, esse plástico aqui, ele pega aqui na parte de baixo. Show, tirou fora. Ele é preso aqui por um parafuso só, dois, três parafusos, galera. Ó, pega um aqui, outro aqui e outro aqui. São três parafusos, tá? No caso, quando ele tá ali no lugar, você vira o volante e consegue ter acesso a esses parafusos laterais, ó, tá? É um parafusinho torquezinho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, torque não, perdão, Philips. Philipsinho fácil, tá? De tirar, chave Philips aí. Boa aí, a gente consegue resolver a situação. E automaticamente a parte de cima é só de encaixe. Ó, desencaixou. Aí vem soltando aqui os conectores, né? Os conectorezinhos, ó. Tá? Esse conectorzinho aqui que pega aqui na parte aqui do computador. Perfeito. Conectorzinho aqui da... Do comando de seta. Vai soltar aqui também as conexões aqui também que pega aqui, tá? Na parte da frente ali do computador de ignição. E tá ali já a bicha, ó. Onde ela vai já, já tá retirando ela, tá? É um serviço em si simples, tá bom? Em alguns casos nós não precisamos fazer a configuração, em outros sim. É, vou dar pra vocês aí um macetezinho que é muito bom se vocês forem fazer esse serviço. Que é a retirada do cabo da bateria, tá, pessoal? Pra poder evitar que daqui a pouco acenda luzes no painel e você tem que fazer toda uma configuração. Muitas das vezes resolve. Nós tiramos o cabo da bateria, fazemos o procedimento, colocamos tudo no lugar e depois religamos o cabo da bateria e resolve. Mas se por acaso aparecer alguma luz, tá, no painel, aí realmente você vai ter que fazer uma intervenção no scanner. Pra poder resolver esse problema, tá? Mas também o de menos, a gente também vai fazer também pra vocês também, pra vocês também terem uma noção aí, caso precise, vamos dizer assim. Tá bom? Vamos continuar a desmontagem aqui, eu vou estar mostrando pra vocês aí mais algumas dicas importantes, tá? Pra fazer esse serviço. Bom, rapaziada, dando pra segmento aqui ao vídeo, nós já acabamos de fazer a desmontagem aqui de toda a coluna de direção, tá? Desligamos lá o cabo da bateria, tá? Soltamos aqui todos os conectores, ó. Tá bom? Estão pra vocês aqui já os conectores soltos. A coluna de direção já tá já no esquema, tá bom? Soltinha. São dois, não, perdão, são três parafusões aqui, ó. Dois parafusos e uma porca, tá vendo? Aqui prende a coluna de direção lá em cima, lá no... No caso, no ferro que é o suporte, né? O ferro que pega atrás ali do painel. Beleza? Parafusinho 13, simples de tirar, tá? Dica aí é deixar, sempre marcar aqui a retirada aqui, ó. Pra poder depois você colocar na mesma posição. Ó, tem uma marquinha aqui que a gente fez, tá vendo? Isso aí ajuda bastante aí pra poder você daqui a pouco colocar ela na mesma posição, tá? Não ficar virando o volante pra lá e pra cá pra gente não arrebentar a cinta do airbag, beleza? Vou pedir aqui o Gleiber pra poder tá retirando ela e botando ela ali na mesa. Vamos lá, Gleiber? Isso aí, meu irmão. Vamos lá, levar pra mesa agora. Isso aí. Bom, galera, a criança já tá aqui na nossa mão. Muito cuidado aqui com o volante, não bota na quina, chega mais pra cá. Isso. Tudo bem protegido pra poder evitar qualquer tipo de acidente, tá? E vamos fazer a desmontagem aqui. O batente fica aqui dentro, aqui, tá? Essa partezinha aqui é onde pega o motorzinho. Beleza? Vamos estar desmontando e removendo aí pra vocês estarem acompanhando a gente, beleza? Vamos agora começar o processo de desmontagem. É simples, tá? Esses parafusinhos aqui em cima, ó. Vamos soltar esses... Perdão. Esse e esse. Parafuso. Tem mais um aqui atrás, aqui, escondido. E, consecutivamente, esses parafusos aqui também, ó. Esse, 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 tá? Chavezinha torque, se eu não me engano, é 20, é 25. Beleza, vamos desmontar. Esse momento aí, o nosso técnico aí, Sebastião, tá mandando ver aí. Desmontando. Beleza? Devagarzinho. E aí, Tião? Tranquilo, Tião? Tranquilo. Beleza, isso é importante. Vou afastar aqui. Partezinha do... É um módulozinho. Beleza? Bom, galera. Já soltamos aqui os parafusos, tá? Tiramos aqui esse módulo. Agora nós vamos tirar aqui o motor. Beleza? Já tá solto também os parafusos. Sebastião vai levantar. E aí está, galera. Como é que ficou o batente, ó? Aí, ó. Por isso que faz aquele tuc-tuczinho esperto, né? Aqui o resto do batente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Espera aí. Ó. Tirando. Deixa eu tirar aqui. Pronto, caiu. A diferençazinha aí, ó. É isso aí, galera. Beleza? Agora a gente vai fazer uma limpezinha aqui padrão, tá? Colocar o batentezinho novo. Colocar aqui com carinha aqui pra poder encaixar direitinho aqui nessa parte aqui do casamento, né? Do motorzinho com a coluna de direção. Vou pegar o batente novo aqui pra vocês terem uma noção. Pega ele pra mim no console do carro, por favor. Só pra vocês terem uma noção de o que que... da diferença que é. Beleza? Essa aí é a tecnologia. Bom, galera. Mas o carro é excelente. É por causa disso que a gente vai achar que o carro é ruim, tá? O carro é muito bom. Mas cada veículo, ele tem suas peculiaridades, né? Tem seus pós e contras, tá? Isso não determina nada a respeito do carro. Show de bola, tá aí, ó. A peça nova, original. E a peça que vai ser substituída. Quer dizer, o que restou dela, né? Agora vamos fazer aqui a substituição e continuar o processo de montagem agora. Então, o rachinho já tá encaixado no local. Sebaixão agora vai passar aqui também uma dica boa. Pode falar, Sebaixão. Não pode esquecer esse pino aqui. Ele que guia o motor. Ele que centraliza o eixo do motor. Beleza, galera? Então tá aí uma dica, tá? Se você for soltar essa parte do motorzinho elétrico, sempre preste atenção no pino guia, beleza? Pra evitar que você tenha esse trabalho todo de novo aí, ter que desmontar e ter que... Ah, e te dar trabalho, né? A verdade é essa. Vamos agora proceder agora na hora da montagem. Colocar borrachando o lugar. O alojamento já tá limpo. Isso. Encaixando devagarzinho. Beleza? Então, beleza. Então, galera, tá beleza. Tá encaixado já, tá? É muito importante você não mexer muito, tá? Na parte da direção. Nem ali, quando você retirar a borrachinha, é pra evitar que você perca referência. E tenha mais dificuldade depois pra poder encaixar o motorzinho, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó. Que é também importante vocês verem na hora que vocês encaixaram. Se está tudo dessa forma, ó. Tá vendo, ó? Se tá tudo realmente bem casado, ó. Olha como é que tá bem casado. Todo motorzinho, ó. Ele tá todo bem casado, ó. Você consegue ver que ele tá bem... Tá vendo? Bem justo, ó. Não tem nenhuma folga. Quando você não encaixa essa borracha, normalmente fica uma folguinha, tá? Se não tiver folguinha, tiver encaixado perfeitamente na mão, aí sim você pode vir e torquear os parafusos por segurança. Agora, nessa segunda etapa aí, ele vai colocar o módulozinho no seu lugar, de novo. Cuidado com o encaixe. Sempre com bastante carinho, pra ele encaixar direitinho ali, todas as suas tomadas nos seus terminais respectivos. Apontar os parafusos. Tá? Sempre... Sempre... Encostar os parafusos devagar, antes de dar o torque final. Pra se tiver qualquer coisa mal encaixada, você conseguir... É... Refazer, né? Direitinho, né? Corrigir, vamos dizer. Vai fazer aqui embaixo, aqui, escondidinho, mais chatinho. E é isso aí, galera. A gente pode ver aqui que o módulozinho também... Ele tá bem encaixado, ó. Bem uniforme, tá vendo? Não ficou nenhuma rebarba, nenhum ressalto. É isso aí, galera. E aí, galera, beleza? Agora vamos finalizar aqui o vídeozinho aqui do que é sol. Troca do batente ali da coluna de direção, tá? Mostrar pra vocês aqui como é que ficou... O serviço. Beleza? Galera, pra desmontar, expliquei pra vocês aí, tá bom? É... E pra montar, no caso, o processo é inverso, pessoal, tá? A gente colocou a coluna de direção na posição, que já estava já... É, no que eu falei pra vocês, marcada. A gente marcou tudo bonitinho, tá? Bateria desligada. Conectou todos os conectores, tá? Apertou todos os parafusos. Já tá tudo montadinho, ó. Já passei o scanner pra poder ver se não tinha nenhuma memória de avaria. É... Justamente como eu esperava, tá? Não tinha memória de avaria. Fazendo aqui outros testezinhos aqui pra ver se o carro tá legal. Ó, não tem luz nenhuma acesa no painel. Vou botar por aqui porque o... O... O volante tá plastificado. Pra evitar que suje de... Pela que a gente sempre trabalha de luva, tá? Mas, pra evitar qualquer risco de sujeira aí no volante, a gente sempre gosta de plastificar, deixar bonitinho, tá? O câmbiozinho também tá plastificado bonitinho. Beleza, galera. É... Tá tudo certo, olha. Não tem luz acesa no painel. Ó, nem um tuk-tuk. Vou botar a câmera aqui perto pra ver se vocês escutam alguma coisa. Ó. Ó. Tá tudo perfeitamente. Serviço bem executado. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo aí, dê aquele likezinho esperto aí. Pra incentivar nós aí a estar colocando mais material aí de manutenção automotiva no canal. Tá? Que assou manutenção do... Troca do reparo da coluna de direção finalizado, galera. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo aí da Revisa K. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.